Temos aqui o imenso prazer e honra de receber o ministro das Relações Exteriores do Japão, o ministro Motegui, e temos tido uma reunião extremamente produtiva aqui no Itamaraty, entre nós dois e nossas delegações, depois de uma reunião, uma visita de cortesia do ministro Motegui ao presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. Assim como com muitos outros parceiros, a nossa relação do Brasil com o Japão está sendo elevada ao patamar que ela necessita e que ela merece. É uma relação fundamental para o Brasil, para o nosso desenvolvimento, para a nossa presença no mundo e que nós estamos trabalhando para que frutifique plenamente. E essa visita do ministro Motegui consolida esse novo momento da relação, depois das reuniões que já tivemos ao longo de 2019, depois da visita que o presidente Jair Bolsonaro fez ao Japão para a entronização do imperador também em 2019. Nós vemos o Japão como um país e um parceiro fundamental para o processo de transformação que o Brasil está vivendo, para a construção de uma economia eficiente, moderna, com geração de empregos, com geração de oportunidade para todos e, ao mesmo tempo, a consolidação de uma verdadeira democracia e de uma presença do Brasil no mundo como um país democrático, como um país aberto, de economia aberta e um país que trabalha para um mundo, com mais liberdade para todos. Então, a partir disso e a partir desses valores comuns que nós temos com o Japão, em torno da democracia, da liberdade, nós tivemos uma reunião muito produtiva, onde desenhamos várias iniciativas, várias áreas que nós vamos aprofundar entre o Brasil e o Japão. Na área econômica, nós vamos aprofundar o nosso diálogo sobre encontrar a melhor maneira de criar uma verdadeira parceria comercial de investimentos entre o Brasil e o Japão, a partir dos enormes interesses comuns que nós já temos. Vamos ver qual é a melhor forma de chegar a esse objetivo, tendo presente que o Japão, Japão, esse é um dado importante, é hoje o maior investidor no mundo, é o país que mais emite investimentos diretos no mundo. Então, a partir disso, do ponto de vista brasileiro, qualquer acordo, qualquer aproximação com o Japão deve ter presente não apenas a importância do Japão como mercado para as nossas importações, mas também, de maneira muito enfática, a importância do Japão como um emissor de investimentos, como um investidor que pode ser decisivo para a transformação econômica do Brasil, para a nossa modernização, tanto no setor agrícola, como é o caso já no passado, a cooperação do Japão com a Embrapa foi decisiva no Brasil, como no setor industrial, no setor de alta tecnologia. Vamos aprofundar também o trabalho conjunto nessa área da tecnologia, das novas tecnologias, das tecnologias digitais, por exemplo, tendo presente que o Japão já é a referência da nossa tecnologia de TV digital, isso mostra a qualidade da nossa relação nessa área, mas podemos ir muito além, diante dos nossos desafios, desafios de ter novas tecnologias que não apenas contribuam para a eficiência econômica, mas que sejam também tecnologias favoráveis ao nosso modelo de sociedade, de sociedades democráticas, com liberdade e com segurança. Além disso, na área ambiental, nós também vamos aprofundar a cooperação, a cooperação Brasil-Japão nessa área pode ser um exemplo, inclusive, eu acho que para outras relações com outros países, é uma relação extremamente construtiva nessa área, onde há uma percepção comum da importância de trazermos tecnologias ambientais, tecnologias que contribuam para o desenvolvimento sustentável, para a preservação da Amazônia, para a preservação de todos os biomas, como conceito fundamental de que a dimensão ambiental, a preservação ambiental requer investimento em tecnologia limpa, requer a criação de empregos, de oportunidades, no caso do Brasil, para, sobretudo, as populações que vivem na Amazônia, e a cooperação com o Japão mostra que isso é possível, que isso é o melhor caminho a seguir na área do meio ambiente. Os instrumentos que nós acabamos de assinar aqui, como os senhores viram, exemplificam concretamente os passos que nós estamos tomando e a potencialidade que existe em todos esses domínios que eu mencionei. Então, nós assinamos instrumentos na área de uso sustentável da biodiversidade na Amazônia, tecnologias relacionadas ao nióbio e ao grafeno, controle do desmatamento ilegal por meio de tecnologias avançadas, desenvolvimento de capacidades contra desastres naturais e agricultura de precisão. Ou seja, exemplos concretos de acordos na área de tecnologia, de cooperação, que vão contribuir para tanto o investimento em novas tecnologias, em crescimento econômico, quanto na dimensão ambiental. E, para finalizar, gostaria de enfatizar que Brasil e Japão também estão cada vez mais juntos em foros multilaterais de todas as geometrias possíveis. Nas Nações Unidas, nós estamos juntos no processo de reforma do Conselho de Segurança, onde, juntamente com Índia e Alemanha, Brasil e Japão formam o G4, que propõe uma reforma do Conselho de Segurança. Na OMC, nós temos também visões muito próximas sobre o que deve ser a reforma da OMC, uma reforma que coloque a OMC como um instrumento de criação de condições para um comércio internacional justo, um comércio internacional baseado no livre mercado, um comércio internacional sem distorções, algo que é fundamental justamente no momento em que o Brasil busca uma abertura econômica e uma inserção mais aberta na economia internacional. Na dimensão da OCDE, o Japão tem sido um dos principais proponentes, um dos principais defensores do início do processo de adesão do Brasil ao CDE, porque, assim como nós, percebe claramente a importância desse ingresso não só para o Brasil, mas para a própria OCDE, com o reforço do modelo econômico, democrático e liberal que a OCDE representa. Continuaremos juntos também na iniciativa trilateral Brasil-Japão-Estados Unidos, que foi inaugurada em novembro último. É uma geometria extremamente coincidente com os nossos valores de crescimento econômico, associado também à governança democrática. Bem, haveria muito mais temas a comentar aqui com os senhores, mas acho que isso dá uma ideia da diversidade e da qualidade dessa relação Brasil-Japão que nós estamos construindo, da altíssima prioridade que ela tem e, do ponto de vista do Brasil, da contribuição decisiva que a relação com o Japão pode proporcionar ao Brasil, ao processo de transformação, ao processo de reformas em que o Brasil está embarcado, tanto na dimensão bilateral, quanto na dimensão multilateral. Então, é isso. Muito obrigado pela presença de todos. Estou muito feliz em poder visitar o Brasil pela primeira vez após assumir o cargo de ministro dos negócios estrangeiros do Japão. E chegando aqui, fui informado de que eu sou o primeiro chancelário estrangeiro a visitar a Brasília desde o início da pandemia do novo coronavírus. Agradeço o caro-loso acolhimento dos brasileiros em geral e a hospitalidade do ministro Ernesto Araújo. O Japão e o Brasil são parceiros estratégicos globais que compartilham de valores fundamentais, como o Estado de Direito, a liberdade, a democracia e os direitos humanos, e que têm laços através de comunidades nipo-brasileiras e de relações diplomáticas de mais de 125 anos. Os dois países vêm promovendo colaboração e cooperação, não só no aspecto bilateral, como também no cenário internacional, entre outros. Hoje, eu pensei que, por isso, há recursos e energia, que possam continuar com o Brasil e o Brasil, e que possam continuar com o Brasil e o Brasil. Da minha parte, ressaltei que é necessário estreitar ainda mais a colaboração para manter e fortalecer uma ordem internacional livre e aberta com base nos princípios do direito, ao qual o ministro Raúl já concordou. A colaboração entre os dois países partiu da área de agricultura e também se expandiu para a indústria, automobilística, naval, etc. E os diversos instrumentos que foram assinados hoje em público, nada mais é do que a coroação de uma série de conversações que nós temos feito no sentido de estreitar ainda mais a colaboração entre os dois países. De minha parte, ressaltei que é necessário estreitar ainda mais a colaboração para manter e fortalecer uma ordem internacional livre e aberta com base nos princípios do direito, ao qual tive a quiescência do ministro Raúl. Houve consenso também estreitar ainda mais a colaboração para aprofundar e expandir as relações econômicas de ambos os países. De minha parte, mostrei a expectativa de que as diversas reformas, promovidas pelo governo Bolsonaro, possam propiciar uma melhoria no ambiente de negócios para as empresas japonesas instaladas no Brasil, assim como a promoção do comércio exterior e nos investimentos. O ministro Raúl esclareceu acerca da importância do fortalecimento das relações econômicas bilaterais e da cooperação entre o Japão e o Mercosul. Depois dessa declaração, teremos troca de opiniões sobre algumas questões regionais, como as ações relacionadas à Coreia do Norte, envolvendo problemas de sequestro de cidadãos japoneses, a questão política do mar da China Meridional e do mar da China Oriental e a situação da Venezuela. Hoje, a presidente Bolsonaro, a visitar o presidente Bolsonaro, e a fazer um interesse de informações e interagir. Para o Brasil e o Brasil, eu quero fazer o trabalho em breve. Eu vejo o céu de Brasília, fora da janela do Pará-Citamarati, e sinto, através das reuniões que tive hoje com o presidente Bolsonaro, bem como com o ministro Ernesto Araújo, o calor humano dos brasileiros em relação à minha presença, à presença do Japão aqui no Brasil e na cidade de Brasília. Gostaria de continuar a enviar todo o meu esforço para o estreitamento das relações Brasil-Japão. Obrigado. 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 Obrigado.